E aí galera, beleza? Bom, aqui em trazer vídeo pra vocês é o Rafa Gameplay e hoje vim trazer mais um vídeo top pra vocês, tá? E o vídeo de hoje é mais um vídeo aqui de Minecraft, ok? E hoje vamos trazer um vídeo aqui pra vocês de, é, uma ilha de um bloco, né? Que a gente tá fazendo aqui, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, ok? Mas antes de tudo, não esquece de deixar no seu like, se inscrever no canal, no botão de vermelho ativando o sininho pra não perder nossos vídeos e pode soltar a vinheta! Bom, pessoal, bora lá então, né? O que que a gente, olha, eu tava jogando um pouquinho offline, ó, e consegui guardar os animais lá, e cada vez que um animal nasce ele vai vir por aqui. Então eu consegui pegar mais um bloquinho de, pra conseguir fazer, sabe, trigo. Eu fiz trigo, ó como que todos ficam só o, só o porco, mas a galinha pulou por aqui, então foi de boa, né? E a gente tá com três coguvaca Né, ó A gente tá, tinha porco, não sei o que aconteceu com o porco Cadê o porco? Cadê o porco? Cadê o porco, pessoal? Meus porquinhos! Os porquinhos, cadê meus porquinhos? Ih! Eu acho que o porco caiu Que vem é mais porco, né, pessoal? Ah, não, cara! Nossa, os porcos caíram! Triste! Perdemos um da nossa, da nossa equipe, né? E hoje, é, pessoal, a gente vai continuar Acho que a gente sobe de level aqui, né? Como que ele é muito apertado? Nossa, mais uma ovelha O que que eu vou fazer, pessoal? Vou vir aqui Ó, como eles ficam muito na ponta Vou vir aqui, ó, vou fazer umas madeiras Né, fazer madeira aqui, ó E vou vir fazer um cercado aqui, tá? Galera, eu fiz uma cerca aqui Aí, caiu todos os nossos animais Ih, galera, nossos outros animais caiu Nossa! Deixa eu vir aqui e colocar Um baú Veio cenoura Calma aí, pessoal Deixa eu guardar aqui as coisas nesse outro baú Nossos outros itens Pelo menos veio coisa boa Outro baú Olha, pessoal Pronto Calma aí Sabe o que eu vou fazer? Vou plantar uma árvore aqui, ó Boa, pessoal Vamos plantar uma árvore aqui, né? E agora a gente vai fazer o que? Vai vir aqui Pegar todas as terras que a gente tem 18 terras Agora a gente vem pra cá E vai aumentando assim pra cá, né? Agora a gente vem aqui e pega esse outro baú Outro baú, pessoal Olha aqui, já viemos árvore de pinheiro Olha, eu vou vir aqui Pegar esse baú aqui, pessoal Nossa! Vou vir aqui E vou vir aqui Com esse baú Colocar dois baúzinhos aqui Aí, pessoal Uma ovelha Não, ovelhinha Vai pra lá Vai pra lá Ovelhinha Não Vem pra cá Deixa eu pegar um trigo aqui, né, pessoal? Eu guardei o trigo aqui no baú Deixa eu vir aqui Pegar o trigo E colocar aqui Aí, ó Pronto Temos mais animais agora aqui Eita, onde estava o negócio? Aí, ó Aqui, ó Eita, ó Mais um pouquinho. Vamos aumentar mais aqui, né, pessoal? Pessoal, veio mais um baú, só que esse baú veio mais uma árvore, né? Então, bora vir aqui e plantar a árvore de novo, né? Aqui, a gente vem aqui, ó. Pronto, planta a árvore aqui, ó, né? Lembrando, pessoal, também vou jogar offline, né? Espero que a gente consiga evoluir, né? Aqui, né? Bora continuar ainda com a Thames Lespe, que fala, né? Ó, pessoal, veio mais comida aqui pra nós, né? Bom, pessoal, estamos passando pra seguinte fase, né? Então, no próximo episódio, a gente vai mais mexer um pouquinho, só vamos ver o que é agora o bioma. Olha o tanto de animal que a gente conseguiu, pessoal. Olha isso, né? A gente tem muita comida, então eles vão se reproduzindo, então a gente vai ter comida. Então a gente tem que matar, exemplo, pra gente conseguir comida, né? E olha... Que que é isso, pessoal? Que que é isso? Isso aqui é... Ué? Picareta? É pica... Nossa, que que é isso, pessoal? Pedra! Conseguimos pedra! Ô, que legal, pessoal! Conseguimos pedra! Né? Nosso primeiro minério! Uhul, pessoal! Vamos só acabar mais um pouquinho, tá? E eu vou encerrar o vídeo. Pessoal! Olha isso! Eita, galera! Que bacana! Temos umas... Calma aí, galera! Olha, vocês viram? Uhul, deixa eu vir aqui e colocar umas coisas pra cá. Agora vocês só vão fazer mais uma temeslespe, né? Pra ver o que a gente consegue. Tá? Outro baú, pessoal! Olha isso! Estamos com o ferro! Uhul, pessoal! Trinta e dois! Não, pessoal! No próximo, pessoal, a gente vai ativar sim, né? Só deixa eu evoluir, então, mais um pouquinho aqui. Nossa... Aqui, né? Deixa eu vir aqui. A gente não tem muito pra evoluir. A gente tem que fazer... A gente tem que fazer uma casa, né? Eu não sei. A pessoa só sei que a gente tá cheio de... Olha, pessoal! Vamos continuar só mais um pouquinho com essa temeslespe, né? Mais um! Olha, pessoal! Já estamos aqui com bota, já temos flecha, conseguimos esmeralda. Nossa, pessoal! Eu vou jogar offline, viu, pessoal? Minecraft, tá? Eu acho que eu vou organizar. Deixa eu colocar as coisas aqui, aleatório aqui no baú, né? Depois a gente... Depois a gente muda aqui pra... Pra as coisas. Né? E eu vou já tentando lutar contra os monstros no próximo episódio, tá? Então, fiquem com o próximo... Se for uma série, né? Se vocês quiserem, a gente faz, sim, uma série, beleza, tá? Beleza, pessoal? É bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Nossa, pessoal, muito bacana, né? A gente já conseguiu esmeralda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você puder compartilhar com seus amigos, compartilhe, tá? Deixa aquele like. Inscreva-se no canal pra poder ajudar, ok? Olha, pessoal, a gente já conseguiu nossos primeiros... Ouro! Mentira! Mentira! Nossa, pessoal, calma aí que eu... Calma aí. Eu tô muito empolgado. Deixa eu vir aqui e fazer pelo menos uma picareta de ferro. Nossa, pelo menos eu vou precisar de... Vou precisar dos quatro ferros, né? Vou pegar logo os quatro ferros. Ai, pessoal. Olha isso, calma aí, pessoal. Já vou encerrar o vídeo. Nossa, é muita empolgação. Já conseguiu o nosso primeiro ouro. Legal, né, pessoal? Muito bacana. Depois eu vou fazer uma... Vou evoluindo aqui, tá? Se a gente conseguir mais coisas, depois eu mostro. Espero que a gente consiga bastante coisas. Porque vocês viram que demorou muito pra gente conseguir subir de level, né? Bom, pessoal. É assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esqueça de deixar aquele like. Inscreva-se, tá? Muito mesmo. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Falou e fui! E já cresceu uma árvore. E fui! Fui! Fui!